Galera, vou tá escolhendo o pessoal aqui que comentou a palavra nick aí no canal, galera, quem tá participando é só quem escreveu a palavra nick aqui nos vídeos e deixou o nick aí do Robrox, beleza? E você tem que tá no grupo, se não tiver no grupo eu vou tá escolhendo outra pessoa, beleza? Então vou tá escolhendo aqui, tô no finalzão lá, galera, vou tá escolhendo, pode ver que são vídeos antigos lá e eu vou tá escolhendo aqui agora, galera. Então vou dos antigos pra frente ali, se você comentou lá atrás você tem a chance, se você comentou hoje também você tem a chance, beleza? Então vamos tá pegando aqui uns vídeos aqui e a gente vai tá escolhendo aqui, galera, tem que ter comentado a palavra nick, tem que tá também no grupo aí, beleza? Se não tiver no grupo eu vou tá escolhendo outra pessoa. Liliane Nascimento, galera, vamos ver aqui se a Liliane tá no grupo, ela ganhou aí semana passada também. E não tinha liberado, vamos ver se tiver ganhado, se tiver liberado eu já mando os Robrox dela. Ó, o usuário é novo ainda, não pode receber, beleza? Então eu vou marcar o nome dela aqui, beleza? E vamos partir para o outro aqui. Então bora, galera, vou escolher outro vídeo aqui. Ó, vou tá mudando de página porque tem muita página aqui, galera, beleza? Vamos lá, eu vou escolher isso aqui, ó, Robrox aqui. Beleza? Se você comentou nesse vídeo, se tem chance. Aqui bastante gente comentou ali, vocês tão vendo ali, vamos ver ali quem vai ter a chance de tá ganhando aqui. Vou colocar aqui a palavra nick, beleza? Bem de boa, galera, é só escrever nick aí, tá no grupo. 3 Fox, galera, ganhou. Vamos dormir. Vamos dormir então, meu amigo. Vamos ver se ele tá no grupo aí que ele vai ganhar pinzão aí. Vamos ver aí. Eu acho que ele tá, porque ele é antigo aí no canal, não sei, né? Vamos ver, vamos ver. Tá aí, tá no grupo com certeza, né? Porque ele já tem muito tempo aqui no canal, eu acho que ele tinha que tá, né, galera? É, se o cara não entrar aí perde a chance. Beleza? Então aí, pinzão pra ele. Já recebeu, beleza? Então vamos lá pra outra pessoa aqui. Vou tá escolhendo umas páginas lá na frente, beleza, galera? Porque pra ter o pessoal que chegou novo aí também. Mas comenta nos vídeos lá atrás. Vocês tão vendo que eu tô escolhendo nos vídeos lá atrás, né, galera? Então comenta lá que vocês têm a chance. Deixa eu ver qual que é. Eu vou pegar esse boné aqui azul aqui, vamos ver. Pouca gente comentou 18 comentários. Vamos ver aqui. Então vamos lá, galera. Vamos escolher a galera aí. Se você comentou, você tá concorrendo. Ei, Lucas Brox. Vamos ver aqui, ele mandou o nick aqui. Se tiver no grupo, vai ganhar pinzão aí, galera. Vamos ver. Vamos ver se ele tá no grupo. Lucas. Deixa eu ver se eu peguei certo. Vamos ver se ele mandou o nick errado, galera. Vamos ver se ele vai apagar de novo aqui. Apareceu. O usuário é novo no grupo. Mas tá aí. Apareceu o nick dele. Tá aqui. Novo no grupo. Vou tá marcando aqui o skinzão pra ele, beleza? Vou marcar aqui, galera. O skinzão. É coisa rápida. É só colocar o nick dele aqui. Pronto. Tá marcado. Vamos embora pra outro. Vamos lá. Bora pra outro então, galera. Vamos tá escolhendo aqui. Vou pegar uma... Vou passar mais uns à frente. Qualquer coisa, quando chegar lá na frente, eu volto. Ó, vou escolher isso aqui, ó. Apagando os robrux da galera. Se você comentou nesse aqui, você tem a chance de tá ganhando aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vou tá escolhendo aqui a galera. Vamos ver aí. Espero que vocês ganhem. Sandra. Sandra. Sandra Afana. Aí, esquecei. Ela mandou uns coração aqui. Será que o nick tem coração ou não? Vamos ver. Vamos ver. Se não tiver, eu tiro os coração dele. Vamos dar uma analisada aqui, né, galera? Mas eu acho que não dava pro coração no nick do Roblox, tá? Se der, eu não sabia. Vamos ver. Não. Tira os coraçãozinho aqui. Aí, ó. Tá no grupo. Então, vai levar a skinzão. Beleza? Então, tá aí, galera. Se tá no grupo, leva a skinzão. Agora. Tome. Tá na conta. Vamos lá. Vou tá escolhendo outro aqui, galera. Pegar um vídeo aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar. Pegar esse Dominus aqui. Vamos ver. Se vocês comentam aqui no Dominus, você tem a chance de tá ganhando aí. Bora. Colocar aqui o nick. Se você comentou aqui, você tem a chance. Daniel Arcado. Acho que é isso aí. Daniel Arcado. A Cardoso. Deve ser. É Daniela, galera. Daniela Cardoso Alves. É isso aí. Porque os nomes tudo bagunçado aqui, né? No arroba. Grande. Bem colado. Mas tá aí. Vamos ver. Se tiver no grupo, vai levar quinzão. Vamos ver lá. Se tiver. Espero que esteja, né, galera? Pra ganhar quinzão. Se tiver menos de 15 dias, vai aguardar aí na lista. Tá no grupo. Então, vai levar quinzão aqui. Beleza? Bem de boa aí, galera. Não tem segredo, né? Pronto. Já levou quinzão. Vamos escolher mais um aqui, galera. Vou tá escolhendo mais pra frente, galera. Qualquer coisa, eu volto. Beleza? Ó. Vou escolher... Dan, dan, dan. Dan, 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 dan. Depois que ele é o Cabeça de Gelo aqui. Pouca gente assistiu. Vamos ver aqui. Vamos lá. Se comentou o Nick aqui, você tem a chance, galera. Iato. Vamos ver se ele tá... Ele já ganhou um aí, eu acho. Não? Eu não me lembro dele Eu não lembro desse menino Será que é? Tô confundindo Japinha tá trocando as estação, galera Eu já vi o nome dele aí É bem familiar, já vi ele comentando aí Vamos ver Aí, ó, tá no grupo Vai receber aí O nome dele é familiar, galera Eu já vi ele na live, deixa eu ver se foi isso mesmo Então tá aí, comentou aí Ganhou, quinzão Beleza? Bem de boa, galera Vamos tá escolhendo outro aqui, galera Bora Eu posso escolher Eu vou escolher um de hoje, galera, e qualquer coisa eu vou voltando Pra trás, beleza? Pra ficar mais fácil Pra vocês verem aí Aqui, ó, dezesseis comentários nesse aqui Acabei de soltar aí, ó, esses vídeos, acabei de soltar Eu vou tá escolhendo aqui, que é o último Da noite aí, né? Vamos lá, se você comentou aqui Você tem a chance, acabou de sair o vídeo aí Vamos ver se vocês comentaram aqui Jatobá Jatobá sempre ganha, galera Jatobá tá na lista aí dos caras que mais ganham aqui no canal Beleza? Jatobá é o cara aí Sempre tá ganhando, hein? Jatobá eu sei que ele tá no grupo Porque ele já ganha a quarta vez que ele ganha Vamos lá Jatobazinha aí Tá enchendo o bolso, galera Olha aí, ó Quinzão pro jatobá aí Pronto, já recebeu O jatobá já recebe na hora Vambora Vou escolher mais um aqui, galera Pegar esse cabeça de tubarão aqui, galera Vamos ver se vocês comentaram aqui Vamos lá E agora eu vou tá escolhendo Val A Val também A Val sempre ganha Ganhou aqui a segunda vez que ela ganha E lá no canal da lei Já tá pegando um monte de Robux Vai ficar com o bolso cheio A Val sei que ela pode receber E ela já tem 10 Robux pra pegar no canal da lei Vou tá mandando daqui a pouco também, galera Então dá pra vocês ganharem Robux aí Na boa Aí, ó Val Quinzão pra Val É, o pessoal que participa mais, galera É o pessoal que tá ganhando aqui, galera Quem participar mais Vai ter mais chance, né, galera Você pode ganhar comentando uma vez Pode, mas é um pouco mais difícil Aqui Se você comentou aqui em algum vídeo desse aqui Você tem chance? Tem Não precisa você comentar 50 vezes no vídeo, galera Porque o bot tira os comentários duplicados Beleza? Só pra avisar Vou comentar mil vezes lá no vídeo Eu vou ganhar Não Ele tira o comentário duplicado Beleza? Só vai ganhar se tiver sorte mesmo Beleza? Ó Se for o seu dia de sorte Você vai ganhar se tiver comentado uma vez Beleza? Não precisa comentar 10 vezes no mesmo vídeo Só se comentar um comentário Em cada vídeo ali Com a palavra Nick Que você vai ter Tendo a chance Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Brianzinho também Brianzinho também é outro Vamos ver se ele deixou o Nick Ah, o pessoal que sempre tá no canal É o pessoal que tá sempre ganhando, galera Como eu disse Quem tá sempre comentando Tem mais chance Pode ver que Figurinha carimbada É a maioria que ganhou semana passada Foi o que tá ganhando agora, galera Pegou um pessoal diferente aí Mas A maioria É o mesmo aí Que tá ganhando aí Né? Vamos lá Distribuir aqui os rubrics Tá na conta Vamos escolher mais um, galera Deixa eu ver Aqui, ó Dos rubrics aqui Eu acabei de coisar Deixa eu ver Vamos lá pra trás, galera Porque esse daqui eu já escolhi Eu escolhi um desses daqui Acho que foi esse aqui, ó Então vamos voltar agora lá pra trás Vou pegar um aqui, ó Vou pegar Vambora, vambora Esse aqui, galera Teve pouco comentário Esse aqui, galera Seis comentários, galera Seis comentários Se você comentou aqui Por isso que eu falo, galera Os vídeos que tem menos geração Eu também escolho, galera Porque tem menos Que eu não vou escolher Ó, vamos ver Se você comentou aqui, galera Quem comentou aqui Vai ter chance Seis pessoas aqui Participando Bora Luísa Carneiro Vamos ver Nunca vi É nova aí Pelo visto aqui Vamos ver Se vier no grupo Vai ganhar Quinzão O barãozinho aí Já ganhou Quinzão, galera Vamos lá Quinzão Tá na conta Já tá pago Vambora Vamos escolher outro aqui, galera Deixa eu pegar um aqui Vou pegar um lá atrás Bora Vai Mais um lá pro fundo Bora Aqui Pronto Vou tá escolhendo um aqui Deixa eu ver Vou pegar esse aqui Que tem bastante comentário Esse aqui, ó Cinquenta comentário Quinze comentário Vou pegar esse aqui Que tem bastante, galera Se você comentou aqui Vou pegar o Da capivara Vamos lá Vamos lá Aqui Pick winner Vamos lá Nick Vamos ver se alguém Comentou aqui Carregando aí Vinicius Carvalho Galera Vamos ver se ele tá no grupo Se estiver no grupo Aí vai levar Quinzão Tá no grupo Então vai levar Quinzão Quinzão Para o Vinicius E galera É isso Encerra aqui Se você quiser Ter a chance Comente aí Nos vídeos Semana que vem Tem mais aí Beleza Escolhi aí Dez pessoas aí Semana que vem É mais dez Conforme vocês vão Dando like E comentando Pretendo tá aumentando Mas vai depender De você estar comentando Também, galera Comenta aí Bastante nos vídeos Dê like aí Pra tá ajudando o canal Beleza Compartilha os vídeos Também Porque ajuda demais Você quer ter a chance Bem fácil aí galera É Você tem a chance De tá ganhando aí Toda sexta-feira Comentando nos vídeos aí Beleza Deixando o like aí Certo Tá no meu grupo também Beleza Quem tá no grupo aí Pode receber na hora Quem tem mais de quinze dias Quem não pode receber Tá na lista aqui Vai ficar na guarda Valeu galera Se vemos nos próximos vídeos Aí Quer ganhar Robrux Vai na live da Ale também Que muita gente ganha lá Valeu Tchau pra vocês Boa noite Se vemos nos próximos vídeos Adios Tchau